Ah, fala aí galera, tudo beleza? Com vocês no vídeo de hoje vim apresentar os membros aqui do canal, beleza? Praticamente vai ser um vídeo simples aqui explicando pra vocês os benefícios dos membros, beleza? Então espero que vocês deixem um like, se inscrevam no canal pra ajudar o nosso canal a crescer, beleza? Então, bora lá! O runner comum ou o membro comum, beleza? Ele terá chat ao vivo exclusivo para membros em lives, beleza? E também um chat aí que é só pra membros, beleza? E terá propriedade de resposta em qualquer comentário que ele fizer, beleza? Então vamos lá para o próximo. Runner épico ou o membro épico terá acesso antecipado aos novos vídeos, poderei citar o nome dele, o nome do final de vídeo, fotos e atualização de status, vídeos exclusivos para membros e transmissões ao vivo somente para os membros. Runner lendário ou membro lendário, ele poderá jogar comigo e também ele poderá fazer uma interação com ele nas redes sociais e eu poderei sortear fotos de perfil e banner de canal para esses membros. Ao passar do tempo, seu selo de membro vai mudando e praticamente ele vai se transformar nos normais que eu acabei de mostrar, que é o comum, o épico e o lendário. E também ele poderá se transformar em um ano, beleza? O lenda, beleza? Você será um membro lenda. E depois de acabar passando os meses, você vai se transformando no insano, depois você vai se transformar no membro extremo e depois, quando se passar 48 meses, você vai se tornar um membro best. Você vai estar se transformando no membro best, que é o melhor membro. Então, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação dos membros. Deixe seu like, se inscreva no canal para ajudar o meu canal a chegar aos 3 mil inscritos. Muito obrigado, galera. Até a próxima. E até a próxima.